Na nossa prática de hoje, a gente vai fazer algumas posturas onde a gente mantém a cabeça abaixo do nível do quadril. No finalzinho, a gente vai também tentar uma construção de uma variação da invertida sobre a cabeça. Se por acaso você tiver qualquer questão que impeça a prática dessa postura, eu vou dar alternativas. Só estender o tapetinho que a gente já vai começar. Procure uma posição que seja confortável para se sentar, mantendo a coluna alinhada. A gente vai fechar os olhos por alguns instantes, trazendo atenção para esse momento, sentindo o contato do seu corpo com o solo. Procure perceber também a sua respiração, esse movimento de expansão e retração do seu tronco como um todo, a cada ciclo respiratório. Procure suavizar a expressão da face, relaxando especialmente a testa e as pálpebras. É como se a gente fizesse uma transição com maior consciência do corpo e da respiração. Pro início da nossa prática. Abrindo os olhos. A gente vai começar em quatro apoios. Então vai avançar, procura deixar os dedos das mãos afastados. Ombros, cotovelos e punhos um em cima do outro. Inspirando o olhar lá pra cima, isquios pro teto, soltando o ar, arredondas, postas, queixo no peito. Vai dando sequência no seu ritmo respiratório. Uma última vez. Inspira, olhar acima. Soltando o ar, arredondas. Inspirando, neutraliza aqui em quatro apoios. Vai levar a pontinha do pé lá atrás no chão. E eu vou aproximar o quadril dos calcanhares. O quanto der. Sustenta um pouquinho. Depois avança com as mãos lá pra frente. Leva a testa do chão, se for possível. Se não, procura soltar o peso do tronco. Percebe o apoio dos dedos dos pés. O alongamento nas costas. Inspirando, retorna aqui, quatro apoios. Vai manter a pontinha dos dedos apoiadas. E a gente vai subir o quadril. Já entrando aqui em Adho Mukha, a gente já se coloca nessa posição de manter a cabeça abaixo do nível do seu quadril. Se for muito intenso, pro posterior manter joelhos estendidos. Ou, se ao estender os joelhos o tronco avança muito assim, quase indo pra uma prancha, flexiona um pouquinho. Prioriza a extensão das costas, esse alinhamento do seu tronco com os braços. Respira. A gente vai trabalhar hoje também com permanência nas posturas. Vai sentindo o contato das mãos com o solo. Percebendo o apoio dos pés. Procura mantê-los paralelos entre si, afastados na largura do seu quadril. Respirações profundas. Próxima inspiração, a gente vai levar o pé direito à frente entre as mãos. Desce aqui, joelho no solo. Olhar à frente. Eleva braços. Mantenha um pouquinho. Percebe o alongamento lá na virilha esquerda. Sustenta. E solta o ar, apoia a mão. A gente vai voltar a apoiar a pontinha do pé lá atrás. Eu vou subir e tentar, dentro do possível, estender o joelho direito. Tá? Dentro do possível. Se der completamente. E a gente vai, de novo, manter aqui o tronco baixo. Cabeça baixa. Respira. Inspirando. Flexiona o joelho direito. Volta aqui à frente. Soltando o ar. Retorna à Adho Mukha. Mantenha um pouquinho. Procura priorizar sempre o alinhamento do seu tronco com os braços, numa linha contínua. Próxima inspiração. Pé esquerdo à frente entre as mãos. Joelho direito no chão. Dorso do pé. Olhar à frente. Eleva os braços. Respira. Soltando o ar. Apoia as mãos. Pode ser só a pontinha dos dedos. Ponta do pé direito lá atrás. Sobe. E dentro do possível, a gente estende o joelho esquerdo. E também, dentro do possível, eu aproximo o meu tronco da coxa. Cabeça baixa. Respira. Inspirando, flexiona o joelho esquerdo. Soltando o ar. Retorna à Adho Mukha. Sente o seu corpo. A gente vai agora caminhar com as mãos para trás. Até que o seu quadril fique acima dos joelhos e tornozelos. Eu caminho. 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 Vou manter a mesma distância entre os pés. Primeiro, a gente solta o peso. Segura nos cotovelos. Respira. Por enquanto, os joelhos estendidos, se possível. Se for muito intenso, flexiona um pouquinho. Vai sentindo a respiração. Percebendo também que grande parte da prática até agora a gente está vendo tudo de ponta cabeça. Sustenta. Devagar. Eu vou soltar os cotovelos. A gente vai apoiar mãos no chão. Se não der para apoiar a mão no chão com o joelho estendido, flexiona até que você possa criar um contato. Também você pode usar os bloquinhos para apoiar suas mãos. Uma pilha de livra, duas no caso. Tá bom? É uma alternativa. A gente vai agora começar com os pés unidos. Vou levar as mãos em qualquer posição que eu alcance atrás das pernas. Vai inspirar, cresce a coluna. Soltando o ar, eu tento fazer essa aproximação do tronco, pensando primeiro no abdômen, que aproxima da coxa. Depois o peito. E por último, a gente solta a cabeça. É como se eu quisesse apontar o topo da minha cabeça lá para o solo. A gente vai elevar um pouquinho a perna direita. A gente vai elevar a perna direita aqui para trás. Retornar cruzando com a esquerda. Apoia o pé. Soltando o ar, a gente desce o tronco dentro do que for possível. Eu tento aproximar. Solta a cabeça. Se não der para manter mão no chão com o joelho estendido, flexiona um pouquinho. É interessante que você tenha um certo apoio para não ficar instável, tá? Respira. Inspirando. Cresce a coluna, apoia as mãos um pouco mais à frente. A gente retorna o pé direito. E vai agora elevar um pouquinho a perna esquerda. Cruza atrás da direita. Acomoda o pé. Soltando o ar uma próxima vez. Desce o tronco. Respira. Inspira. Agora. Cresce. Apóia as mãos. E retorna. Um pé ao lado do outro. A gente vai agora dar um passinho para o lado, voltando naquela distância referente à largura do seu quadril. e a gente caminha com as mãos à frente para retornar em Adho Mukha. Fazendo algumas respirações bem profundas. Inspirando, a gente vai levar o pé direito à frente entre as mãos. e aí a gente vai fazer um giro. Eu vou deixar cair o calcanhar esquerdo lá atrás. Venho caminhando com as mãos. Estendo o joelho, pés paralelos, mãos atrás das pernas e desce o tronco. Sustenta. Inspira. Eleva. Retorna. A pontinha do pé à frente. Expira. Adho Mukha. Inspirando agora, pé esquerdo à frente. Calcanhar direito. Calcanhar direito. Cai lá atrás. Caminha com as mãos. Pés paralelos. Segura atrás das pernas. Solta o ar. Desce o tronco. Respirações profundas. Inspira. Eleva. Retorna à frente do match. Soltando o ar. Adho Mukha. A gente vai levar joelhos no chão. Dorso do pé no chão. Se você tem qualquer problema na cervical, eu vou mostrar uma alternativa de postura para a inversão sobre a cabeça que a gente vai fazer hoje. Não se preocupem porque é uma inversão que não vai exigir a elevação das pernas. Tá? Então, para quem não puder fazer, a gente vai manter o quadril acima dos joelhos. Mãos à frente. E uma outra coisa também. A invertida sobre a cabeça, além da contraindicação para problemas na cervical, tem contraindicação para quem tem glaucoma, pressão alta ou problemas cardíacos. Então, nesse caso, a gente vai fazer essa costura aqui. Braços lá na frente. Traz a testa no chão para não comprometer a cervical. Não precisa levar queixo no solo. E vai manter o seu quadril acima do joelho. Quem puder fazer a inversão, pode fazer também com uma parede próxima. As mãos vão no chão, afastadas da largura dos ombros. É só apoiar a mão no chão. Um triângulo vai ser a base. Então, a cabeça vem aqui na frente. Como eu tenho certeza que a minha cabeça está no ponto certo. Vai pensar que o seu cotovelo tem que estar mais ou menos acima do seu punho. Se está muito para trás, a mão não chega no chão. A palma não apoia. Se está muito para frente, o cotovelo não está alinhado e fica mais difícil estabilizar. Então, o cotovelo acima do seu punho, ponta do pé no chão, vai subir o quadril. Pode manter aqui, por exemplo. Se der, eu caminho um pouco mais. Flexiono os joelhos e tento ver se é possível levar o joelho no meu braço. Posso também manter nesse ponto. Sentir que tenho o apoio firme, posso tentar primeiro tirar um, outro e se der os dois. Então, você chega no ponto de construção que é possível hoje e a gente vai manter assim. Devagar, volta o apoio da pontinha dos pés. Retorna, joelho no chão. Vai soltar o tronco. Quem está na postura alternativa também, senta sobre os calcanhares. Testa no chão. Respira. Inspirando, subo, desenrolando a coluna. A gente vai projetar aqui os pés à frente. Se você tiver problemas na cervical, eu peço que você deite com as costas no chão e abrace um pouquinho os joelhos. Se não tiver, pernas unidas e estendidas. A gente vai apoiar aqui os antebraços. Flexão plantar. Abre o peito. Volta apoiando o topo da cabeça no chão. Sustenta. Vai percebendo essa abertura no peito, na região da garganta. Vem devagar. Vem devagar. Retorna. Abraçando os joelhos. Hoje a aula está tendo uma série de participações, né? É o Lobo? É a Easy? Devagar, vai interrompendo o movimento. Pés no chão. Braços para a lateral. Vai inspirar. E soltando o ar. Pernas caem para a direita. Face para a esquerda. É só soltar o peso. Inspirando. Centraliza. E soltando o ar. Projeta pernas para a esquerda. Face para a direita. Inspirando. Retorna para o centro. A gente vai soltar um pouquinho as pernas. Descendo um pouquinho os braços. Acomoda as costas. Fechando os olhos, a gente vai fazer um breve relaxamento para encerrar nossa prática. Procura distensionar. Completamente o corpo. Vai relaxando pés, pernas e coxas. Soltando as tensões retidas no quadril. Especialmente relaxando glúteos. Região do assoalho pélvico. Vai conduzindo o relaxamento pelas costas, pelo abdômen, pelo peito. O relaxamento envolve os ombros, braços, antebraços e mãos. Vai avançando pelo pescoço, envolvendo a cabeça. Distensiona os maxilares, a mandíbula fica solta, os dentes entreabertos. Língua relaxada. Vai suavizando a expressão da face. Relaxando os lábios, bochechas, narinas, a testa. Relaxa as pálpebras. Procura perceber como se sente nesse momento ao fechar a sua prática. E reunindo todos os aspectos positivos, vá se preparando para retornar do relaxamento. Movimentando suavemente os pés e as mãos. Vai despertando devagar. Se sentir vontade, espreguiça. Ou abrace os joelhos. E a gente vira o corpo para uma das laterais, para se sentar. Encontra uma posição de conforto para as pernas. Traz as mãos unidas em frente ao peito em Angeli Mudra. A gente fecha os olhos por alguns instantes. Percebe esse gesto como uma saudação entre nós. E uma forma de agradecimento por essa oportunidade de praticarmos juntos hoje. Abrindo os olhos. Obrigada por me acompanhar na prática de hoje. Me conta como se sentiu. Deixa o seu comentário. Me deixa saber. Deixa o seu like se gostou do vídeo. Me ajuda bastante. Apoie o canal. E se ainda não for inscrita ou inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificações para que você saiba sempre que um novo vídeo for ao ar. Além disso, me ajuda muito também a crescer aqui o canal. Essa daqui é uma playlist e fica como sugestão de uma outra sequência de práticas para que a gente possa continuar se encontrando por aqui. Até!